Atenção, seguindo aqui, 2 mil leitos de CTI vão ser usados nos atendimentos à pandemia de coronavírus em Minas Gerais. O secretário de Saúde explica como esses leitos serão distribuídos no Estado. Pode balançar. Nós estamos buscando um recrutamento de 2 mil leitos que teriam a função de atender os pacientes com estrutura de CTI. Esse recrutamento de 2 mil leitos está vinculado a uma resolução que sairá essa semana e essa resolução busca que os hospitais de todo o Estado se cadastrem para ter seus leitos registrados na secretaria e esses leitos serão financiados pelo teto da terapia intensiva do SUS. Nosso objetivo é criar uma malha, uma rede estruturada, de forma que os pacientes graves em todo o Estado, isso inclui o SUS de Minas, tenham condição de ser tratados. Também, todas as medidas que nós estamos tomando, elas visam um equilíbrio entre a quantidade de casos e a oferta que nós podemos ter. E o secretário de Saúde destacou ainda como deve ser o tratamento dos casos suspeitos. Vamos ver. Nós entendemos que qualquer quadro viral semelhante a uma gripe ou um resfriado, ele deve ser tratado sim como um infectado, como um caso de coronavírus. E o principal que nós temos é que deve ser levado a isolamento imediato. Então, a pessoa que está com o quadro gripal, ela deve ficar restrita de contato com outros familiares e, inclusive, não sair à rua. Todo o objetivo das condutas que nós estamos tendo no Estado é para que essas pessoas realmente fiquem mais confinadas, restritas em sua casa e evitem contato com outras pessoas. Dessa forma, nós teríamos um controle da epidemia e também teríamos uma redução do número de novas pessoas acometidas.